Fala galera do meu canal aqui o FalouLasers e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai trazer um vídeo do Cleito e Robson, é o melhor filme de Fortnite do mundo, o link do filme tá na descrição também do canal Fortflix, passa no nosso Discord, eu do JP, passa no canal dele, aí os avisos estão feitos, então é isso, bora pro vídeo. E, então bora. E aí Robson, beleza? E aí beleza? Bora Lago da Preguiça, então brincando, bora Lago da Preguiça, porque lá, cê sabe né? Tem a Moeba e eu sou preguiçoso. Se você não tá entendendo galera, passa no filme, vê o filme primeiro, porque aí cê vai entender tudo. Se você não tá entendendo, vê o que você tá fazendo na sua vida agora, vai assistir pelo menos uma coisa do Fortflix. Vai ver o filme e depois volta, ok? Pra você entender. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Aí cê vai entender o Creito. O Creito e Robson. Então bora. Olha, eu tô com todo meu kit de capítulo 1, pra parecer que nem o Creito e Robson, porque... Olha, eu tô com uma mochila que eu ganhei no capítulo 1 e que ela era uma mochila grátis e combina com o default. E tô com o paraquedas da vitória de quando você ganha a sua primeira partida, que é aquele guarda-chuva. Tamou, morreu, já é um cara aqui. Sempre respeite a lei da pistola liga, galera. Se você não tem nenhuma... O que? Mas aí, depois de jogar essa, a gente vai pro cemitério. Voltei, galera. Então, meio que se eu falar pouco, é porque eu vou tá almoçando. Então, meio que se eu falar um pouco, só... Matou. O quê? Agora é profissional, posso ter mais chance de pescar o negócio aí. O quê? Matou. Me ajuda, Robson. Já tô indo, já tô indo, só vou pescar o negócio aqui. Eu matei dois tryhards. Uma era uma gull trooper e outra era uma skin que eu não sei. Tá bom. E tem outro cara aqui comigo, eu tô me rilando. Rila, 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 eu te dou cobertura, eu te dou cobertura. Sei que eu tô de forma mais, mas... Eu só tô fazendo esse vídeo agora, porque agora que veio os defaults. Então, se você queria ver mais vídeos como assim, já deixa o seu like, passa lá no nosso Discord. Porque lá no... É, passa lá no nosso Discord. É muito bom, dá pra vocês conversarem, vai ser engraçado. Aqui onde você tava traçando com os caras? E aí, Robson, beleza? Pode pegar o baú. E o cara atirando. Tem que tomar cuidado. O cara tá costa. É uma Jules que foi totalmente rulado. E tem outro cara atirando por aqui. Deixa ele comigo. Oi, calma aí, Robson, calma aí. É uma... É uma tryhard. Tira um pouco da minha vida, mas... Eu ainda sou mais tryhard do que ela. O Cleiton teve que esperar um pouco, porque ele teve que fazer um negócio, mas já estamos aqui. Pelo menos eu tô aqui, né? Voltou, Cleiton. Voltei, voltei aí, beleza? Tá, beleza. Só tô com uma F1+, esse é o único negócio ruim. F1+, caramba nojenta. Com cortes. Que carro nesse jogo agora. Ai. É tryhard. Não, é boot. Só achei que era tryhard. Do nada aparece o carro, ok. Sacode ele. Calma aí, eu acho que eu sei onde tá o amigo dele. É. Acho que nós sabemos onde tá o amigo dele. Ai, não atirou. Então, bora, galera. Sem enrolações. Bora ganhar essa partida. Porque... A gente tava até brincando. Disso. A gente tava fingindo que ele... Que o... Robson, que sou eu, ganhou uma armadura. Né, Cleiton? Exato, 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 exato. E aí, porque no... No Fartflix. Que é o... Que é isso. Não era o Cleiton que tava ensinando a cena, mas era meio que o personagem do Cleiton. Um default. Só vamos explodir isso logo. Porque eu gosto. Pá! Goso. Meu Deus, eu voei. Rob, isso é engraçado, né? Que agora tem carro no jogo. Não é estranho, mas tudo bem. É. Eu tô levando pistola, né? Porque eu respeito as pistolas que tem no mundo. As pistolas são muito úteis. Elas são muito boas. Além de outras pessoas. Que xingou as pistolas. E a safe tá chegando. Vamos pegar essa lancha aqui. Que eu também não faço nem ideia como é que dirige, mas... Vai dirigir não. Ai. 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 Vamos. Eu sei dirigir muito bem, Rob. que daqui a pouco eu vomito na sua lancha. Nossa. Ela é nem a minha. Deixou explodir a casa daquele... Eu nem sei de quem é essa casa, sabe? É do Senhor Esterco. Nossa, eu explodi o... Eu explodi todo o shield. Eu vou lá para a indústria de esterco. Tá bom. Eu vou gastar gasolina aqui. Gasolina. Opa. Essa arma é top, hein? O cara tomou muito dano. Aonde ele tá? Deixa eu estourar as indústrias aqui. O cara tomou muito dano. Tirei o shield de um. 37 na vida. 40 na vida. Matei. Cleito, pro play. Oh yeah. Comei. Cuidado aí. Cuidado aí, Rob. Eu falei para tomar cuidado. Vai, Cleito. Acredito em você. Ah, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Vou morrer, vou morrer. Você ainda tinha bastante vida, mas tudo bem. Cleito, pro play. Oh yeah. É o Cleito, pro play. Cadê o cartão do cofre? Aqui. Vamos abrir esse cofre correndo. Depois, eu vou pegar o medikit aqui dentro, que talvez tenha. É. Ai, eba, espaço. Cuidado, corre. Ai, cadê minha arma? O Cleito é muito bom. Não, eu morri. Ai, eu falei, Cleito. Ai, ele falou, hora do play do Cleito. O Cleito, pro play. Oh yeah. Cleito, cara de co... Nossa. Pra que ofender? Ai, você joga uma Boogie Woogie aqui, eu me curando. Olha, o que será que esse cogumelo faz? Eita, eu tô voando. É melhor levar esses cogumelos. Eu tô voando, Rob. Calma aí. Deixa eu comer outro. Ih, eu tô andando de motoca nas nuvens. Aí sim. Olha que legal. Deixa eu comer só mais um, vai. Só mais um, só mais um. Ai, que divertido. Que divertido, que divertido. O que aconteceu, Robson? Robson? O que? O que aconteceu? Você ficou doido comendo aqueles cogumelos. Eu senti o efeito daquele cogumelo que eu comi faz algumas, faz tipo um ou dois anos atrás. Por que será? Não, eu pensava muito que era o nosso fim quando faltava tu e aquele outro cara. Porque ele tava meio que com um monte de arma boa do esterco. Mas fica calmo, porque o Clayton pro Play vai sempre estar aqui. Que nem o Dizentupi Man. Eu tenho a skin do Dizentupi Man, só que tipo com a roupa nova, sabe? A roupa que não é velha. É. A definição de nova é que não é velha, mas tudo bem. Sabe qual é? Aham. Eu preciso comer mais um cogumelo. Precisamos ganhar, Robson. Isso é nosso dever. Como Clayton e Robson. Achei, 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 achei. Não ruxa sozinho, Clayton. Eu não tô ruxando, eu tô voltando. Hashtag... Vamos encher aí os comentários de... Hashtag Clayton e Robson. Ali, ali, naquela box. Eu vi ela sendo construída. Os caras devem estar ali dentro. Não, não vamos falar com ele. Vamos tentar pegar os caras aqui. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Pegar esses caras primeiro, porque esse cara tá solo. Vai mais fácil. É, calma aí, tem um cara lá do outro lado do universo. Matei. Ele não tá solo. Dei muito dano no... Acho que seria a dupla dele, né? Ah, droga. Eu fiquei com o bug de não pular. Você conhece esse bug? Matou. Não matou. Não. Matei. Fecha uma box e cura. Fecha uma box e cura. Tá. Eu marquei uma esposa lindária, Clayton. Robson. Ai, não. Ai, não tá curando. Ai, ferrou. Não. 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 Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô dando um monte de chama. Falou. E bye. Boa sorte.